Quero comentar o presidente dessa casa hoje, nosso grande parceiro, Marcos da Rosa, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, que assistem esse plenário, que assistem esse caso e os que estão indo embora. Eu quero dar os parabéns à equipe JPS, JPS Jovens, que nesse final de semana participaram do pedágio da PAI, uma turma. E a outra equipe participou de uma programação de um campeonato de crianças. Eu gostaria de parabenizar a todos os jovens do JPS pelo trabalho que fizeram esse final de semana. Uns dedicando a PAI, outros dedicando ao trabalho social com crianças. Eu gostaria que o Ari mostrasse lá as fotos do grande campeonato com 38 equipes esse final de semana. Sábado, foi um sábado divertido para as crianças. Quero dar os parabéns aos pais e a todos os alunos e os professores que estiverem lá. E a minha esposa que esteve lá também acompanhando o evento. Quero falar aqui sobre as equipes campeões, a classificação final, Fraudinhas, de 9 anos. Eu quero falar o nome do nosso grande parceiro. O gol de placas, Vidal Pereira, o professor Marcos. Associação de Moradores da France Volleyes, o professor César. O gol de placas ficou campeão na Fraudinhas. Associação de Moradores da France Volleyes ficou vice-campeão. Espaca Blue, o professor Jonathan, terceiro lugar. As fotos estão lá. E o quarto lugar foi com a Baiuca B, o professor Tubarão. E o sub-12, quero dizer que também quero dar os parabéns. O primeiro lugar, Futs Krause, o professor Valério. Segundo lugar, gol de placa, Vidal Pereira, o professor Marcos. Terceiro lugar, Blue Soccer, o professor Ademir. E quarto lugar, Pro Bayer, o professor Pernambuco. E por acabar, botar as fotos, eu queria mostrar um vídeo também lá. Acabou as fotos ali? Tem um vídeozinho um pouquinho da alegria da criançada. Gostaria que a TVL mostrasse o vídeo lá. TVL tem vídeo lá embaixo, não? Não. Marquinho, tu sabe, conta o tempo depois, né? Tem áudio também? Tem áudio, né? Não tem áudio? Então tá bom, isso aí que... Não, não precisa. Os pais delas, narra o jogo delas. Não precisa, os pais, os professores, a alegria deles lá, vendo a criançada jogar bola, como é bonito. Quero dar os parabéns a todos os professores, e todos os pais, e a equipe JPS que organizou esse evento. 38 equipes num sábado, são bastante crianças. E todas elas se alimentaram, saíram de lá tranquila, os pais e as crianças saíram contentes. E quero fazer o convite que nesse sábado agora, vai ter o sub-15. Já tem 52 equipes inscritas. 52 equipes inscritas, sub-15. E tem um detalhe, não pode ser criança federada inscrita. Esse evento que o JPS Jovem está fazendo, são para crianças de bairro. Crianças onde o professor da própria família treina elas. Crianças onde não tem a oportunidade de disputar um campeonato estadual, não tem a oportunidade de ser um jogador federado que corra na nossa cidade. Essas crianças merecem também um espaço na nossa cidade. Gostaria também de falar, acho que tem umas fotos lá na hora aí, da dona, da grande parceira do aniversário que fez o final de semana. Quero dar umas parabéns ao nosso grande parceiro, o seu Braz, a dona Cissa, e a minha esposa, em especial a dona Quininha, a senhora Sebastiana de Oliveira. 88 anos de idade. 35 anos de participação do Clube de Mães Paz e Amor da Paróquia Santo Antônio. Uma mulher que tanto fez por aquele bairro, tantas boas ações que ela fez, que eu gostaria que a TVL também mostrasse um vídeo dela lá, mas com áudio. Eu resisti isso aí, eu não tenho palavra para agradecer. Só Deus que vai agradecer a todo mundo que fizeram para mim, porque, meu Deus, nunca esperei isso, nunca. Eu sei tão querida por essa pessoa tudo que tem aí, gente. Uma pessoa tão pequenininha, sem estudo, nunca estudou, só tem experiência na vida, meu Deus do céu. Eu gosto muito de ajudar os outros, meu Deus do céu. Eu quero ajudar ainda mais, mais, mais ainda. Ai, meu Deus do céu, eu trabalho 30 anos, 30 anos de ano para os pobres. Eu quero levar isso comigo quando eu morrer, se Deus quiser eu levo. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigada, gente. Nós estamos muito felizes, estamos reunidos aqui para celebrar os 88 anos da minha mãe, com todos os amigos dela, todos os familiares, todos os clubes de mães, grupo de reflexão, para que isso foi uma surpresa que foi realizada pela família dela. Nós estamos muito felizes, muito honrados com a presença de todos. Muito obrigada. Parabéns, dona Quininha. A senhora sempre que gosta, que não fala o seu nome, mas sim, é Quininha. Quininha é uma pessoa que sempre está ali, fazendo o bem, não olhando a quem, sezinha. E eu acompanhei essa senhora, ela visitando, lá há tempo atrás, quando eu entregava o material naquela região, lá do Garcia, ela visitando pessoas carentes, e lá ajudando, fazendo campanha de cesta básica, campanha de remédio, pedindo ajuda aos amigos, para que pudesse ajudar aquelas pessoas. Então, eu fiquei feliz de ser convidado para esse aniversário, e fiquei feliz por ter conhecido ela bem antes. E realmente, uma mulher séria, sincera, e espero que essa Cão de Vereador vai aprovar uma moção para essa mulher aqui nessa casa, que está aí andando em andamento, para vocês conhecerem mais de perto essa mulher. Então, quero dar os parabéns à família da dona Quininha, que organizou essa festa surpresa para ela, com tantas, tinha mais de 300 pessoas nesse aniversário organizado pela família. Também gostaria de falar aqui, agora, dia 10 do 6, o Procon Móvel. O Procon Móvel, na nossa cidade, vai estar agora, dia 10 do 6, às 10 horas, às 16 horas da tarde, lá na Cooper da Rua dos Caçadores. Quem tiver seus problemas, suas preocupações, as prioridades do seu bairro, procure o Procon. O Procon vai estar lá para atender aquela população, porque não precisa vir até a cidade para trazer seus problemas e pedir suas reivindicações. Então, eu quero parabenizar o Procon Móvel, que está aí na cidade, está andando, e as pessoas que vão lá e atendem. Então, eu também quero aqui dar os parabéns à Associação de Moradores da France Volles. A Associação de Moradores da France Volles fez um pedido para a telefonia, para botar um ator de telefonia naquela área lá da Associação de Moradores da France Volles. Quero dar os parabéns ao nosso grande parceiro Valde, toda a diretoria da France Volles. E espero agora que realmente saia a liberação da Prefeitura para que aquela torre realmente seja instalada. Já está, o projeto está aprovado, a comunidade fez o pedido, está aprovada e realmente esperamos que aquela torre lá saia com várias operadoras. Não com uma só, mas com várias operadoras que aquele bairro merece uma telefonia móvel lá para aquela região, uma telefonia de celular. A torre vai ser instalada dentro da Associação de Moradores da France Volles. É isso que eu gosto de ver a comunidade realmente trabalhando e sem fazer barulho nenhum. Parabéns, Valde, parabéns toda a diretoria da France Volles que realmente foi de atrás das coisas e buscaram e conseguiram. a gente vai dar de facto However, a gente vai dar